Olá pessoal, já estamos aqui novamente com o Need for Speed Most Wanted Comecei em nível 5, porque sabem que é sempre muito melhor, dá mais ação Aqui com o Mitsubishi Lancer Revolution 8 Com motores especiais, já sabem E vamos embora Vamos para a ação Uma grande confusão e vamos lá Olhem bem a comissão de boas-vindas que eu tenho São alguns 7 ou 8 à minha volta Aí até vão por cima de mim Olhem só para ali, para a bola de baixo A coleção de veículos que há ali Aí há com caraças Pensei a ouvir, pensei a ouvir E não param, olha para isto É pá, é também para avisar que A malta do TikTok Me desculpe, mas quando isto chegar aos 10 minutos Fica por aqui Quem quiser ver o vídeo inteiro Vai ao canal YouTube Final Legion E lá podem ver o resto do vídeo Porque sabem que no YouTube é só 10 minutos E lá ficou a família toda para trás Pemba É pá, este é Silviz Vai lá vai Ó, ó, pemba Ó, não perdoam, pá É que não perdoam estes quebrões, pá E continua a tropa toda atrás de mim Ó, lá vinham eles outra vez, pá Tinha que me desviar Isto é a mesma ação Ao máximo Faço dar para dizer Não comente Olhem, olhem só para isto Há carros por todo lado PcLV Apai nem maluco Aim Ah I'm a night rider of the night Remember me when you look at the sky, motherfuckers I'm a night rider At 10.5, we gotta disable this vehicle, start a VHS E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.